E é evidente, a noite nós estamos aqui na Waterford Brookings na tremenda opening de um restaurante Drunky Fish. Nós temos um restaurante sumamente bonito, com roupa color e roupa tropical, sumamente caribenho e natural. Não importa de nenhum outro, com nota Senhor Today, com, por certo, nota desconocida, é parte de coxina de gastronomia. Então, já é tím, leque vengas aí na salinha e há outra grande opening de Drunky Fish. Senhor Today, Boa noite, bom, vim de Anglamour e conta-nos, que conceito nos portem aqui de Drunky Fish? Bom, Boa noite, não vou te lhe vidente, não dá-me. Drunky Fish, um sonho de mim, com, a realizar, de um corto tempo, com, já, macumisaco, algo de asamento de batata, e, depois, quatro anos luta, 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 luta e me chego a um restaurante de meus sonhos, que se chama Awe Drunky Fish. E, para que, o que nós temos um receta, é a cantilama, que é a zoa e zoa, lota comida seafood, e é seafood local que nós conhecemos, é seafood de, 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 lá que nós dizemos, né, porque nós está, vai, o que é simples, com o sdrado, mula, carco, cabarron, pero, ela coraçou, e, e, para que nós não vou gostar, né, e, a ideia, e, é coisa mais especial, que é, que nós temos aqui, que, Mariana vai explicar agora por exemplo, make a dish, que meni, que, bom, o D中 se assures um combinação de bocume, que, se você gosta filet, bom, o D中 se assures, bom, o D中 se assures um filet com o Chengram, bom, o D中 se assures, bom, o D中 se assures um colorado, bom, o D中 se assures um chocolate, e, isso é chamado, um Drunky, Drunky Fish special. Como é que tem a ideia de um restaurante caribenho ou tropical, como é que tem a ideia aqui? O pessoal que me arranha e com o meu lugar aqui é o Outlook. Essa é a minha planta, mas é enorme também. Eu gostava da clavotar e a localidade me representar, e ela me apresentar, mas é até hoje. Eu gostava da clavotar, então passei aqui na Drunkifish na Waterford Bochies. E aí, vamos lá. Um, dois, três. Isso! É uma grande abertura de Drunkifish aqui na Waterford Bochies. De maneira nossa vista, um conceito novo que eu vou para esta creia, vou mix platter e corda púntrapa e plato que eu vou para a curva de todo um pouco aqui na Drunkifish. Então, com a abertura também, me quero para vocês acompanhar-me. Dê um Happy Birthday para a senhora Solange today com a ave também a cumprir. Uno, dois, três. É um Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.